Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, temos que começar a segunda-feira vibrante Salve Jesus, salve Maria Santíssima Claro, estamos reiniciando uma semana Mas Júlio, por que toda a vibração? Porque Deus confiou a mim viver hoje E quantas experiências hoje eu vou ter? Então tem algum outro motivo maior para que eu esteja feliz pela vida? Não tem Ah, mas então é porque você não tem problema Como dizia minha avó, uma ova Já ouviu essa expressão? Uma ova É engraçado, quanto tempo eu não lembro Quanto tempo eu não ouço essa expressão Minha vozinha deve estar por aqui Nas beiradas Uma ova Tem sim, tem muito problema Mas e daí? E daí? Isso não me impede de estar vibrante Desejando sim Vencer os problemas que são desafios Como sempre falamos aqui E não ficar amarrado Ai meu Deus, eu tenho um problema Ó Quem não tem? Diz aí Vamos relatar aqui Quantas pessoas nós estamos aqui juntos? Quantas somos aqui na sala? Diz aí Quem que não tem problema? Eu nem vou pedir para você escrever aqui Que senão vai ser aquela O muro das lamentações Ai eu tenho isso, eu tenho isso Não, não Não, não precisa Nós sabemos Cada um O problema que tem Mas sabemos que Como esse Já vencemos muito E vamos vencer esse E irá outro E vamos vencer E vencer por quê? Porque nascemos com esse propósito Nascemos para vencer Nascemos para vencer Não tenha dúvida Olha só Você constrói a sua sorte Você constrói a sua sorte Esse é o tema de hoje Agora a sua sorte Ela começa Quando você Atrai Pelo pensamento Hoje nós vamos ouvir Nada mais, nada menos Que da estrada Zé da estrada Você sabe quem chama ele assim? Da estrada O outro Zé O Zé do coco Fala O da estrada está aí O da estrada vem aí O da estrada Eu achei engraçado, né? Porque são amigos, né? Então um é Zé do coco O outro é Zé da estrada Então quem vai nos falar hoje É o nosso amigo Zé da estrada Que ele vai falando sobre isso Sim Os passos que nós damos A energia que nós captamos Por onde passamos E também O depósito que fazemos Dentro do nosso lar O que é que você deposita Dentro da sua casa? Você sabe? Ah, Júlio Eu deposito O que eu compro no mercado É verdade Porém Você traz contigo No seu campo áurico A sua energia O seu pensamento A interação com as pessoas O local onde você entrou Onde você recebeu Aquelas energias E ficou impregnado em você Ora Quer ver o exemplo? Se você está no trânsito No trâmite Indo para casa Acontece um acidente Você fica impressionado Porque você viu ali Alguém acidentado Aquilo fica em você Por mais que você Tira da cabeça Esqueceu no momento Mas aquilo fica Aí chegando em casa O que é que você faz? Oi, marido Oi, mulher Tudo bem? Ah, você não sabe O que aconteceu Aconteceu isso, isso, isso Então você Transportou aquele fato Para dentro da sua casa Não foi isso que você fez? Ué, você não relatou Para a sua mulher Você não relatou Para o seu marido Para o seu filho Para a sua mãe Então você transportou Aquela energia Aquela situação ali Para dentro Agora para quê? Qual foi o benefício? Qual é o mérito disso? Qual é o lucro Que você teve com isso? Não é de se pensar? E quantas vezes Nós transportamos Tantas porcarias De fora E colocamos dentro Da nossa casa Sem saber Aí depois reclamamos Que há discórdia em casa Você não consegue dormir Não consegue fazer as coisas Tem preguiça Tem isso Quebra as coisas em casa Por quê? Porque você está Depositando sujeira Lixo emocional É Pensa nisso Tá Bom Vamos fazer a prece E vamos passar a palavra Ao Zé da Estrada Vamos Vamos O que você deseja hoje? Deixa eu te perguntar Para não perder O hábito Deixa eu te fazer uma pergunta Você quer a paz? Você quer ter sabedoria? Você quer ter força? Você quer ser paciente? Compreensivo e prudente? O que você acha? São três pedidos São seis coisas Que eu te perguntei Você quer paz? Sabedoria e força? Você quer paciência? Compreensão e prudência? Eu quero Por isso que todos os dias Eu faço essa prece Agradecido a Francisco de Assis Que trouxe essa prece Faço e peço Então vamos juntos pedir? Vamos Senhor Já nos sentimos ricos Pois o Senhor nos permite Nascer para esse novo dia Então Senhor Para aproveitar bem Dessa riqueza Nós pedimos humildemente A paz A sabedoria e a força Pois hoje Nós queremos olhar o mundo Com os olhos cheios de amor Queremos Senhor Queremos ter a paciência A compreensão E a prudência Queremos ver além das aparências Os teus filhos Como tu mesmo os vês E assim Senhor Não vê se não bem que há Em cada um deles Senhor Feche os nossos ouvidos A toda calúnia E guarda a nossa língua De toda maldade Para que somente de bênçãos Se encha a nossa alma Que sejamos Tão bons E tão alegres Que todos aqueles Que se aproximarem de nós Sintam Senhor A tua presença Reveste-nos de tua beleza Para que no decorrer Deste novo dia Que amanhece Nós te revelemos A todos Que assim seja Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Revigora Ou não Revigora Uma prece Feita com emoção Com sentimento Com vibração Revigora Ou não Revigora Tenho certeza Que seu dia Hoje vai ser melhor Sua semana Vai ser melhor Eu tenho certeza Porque Poxa Nós nos juntamos Em nome de Deus O que que Jesus Disse Todos aqueles Se reúnem Em nome de Deus Eu me faço presente Eu acredito nisso Mas como que Jesus Se faz presente Se você está aí Lá no Mato Grosso Quer ver Quer ver Quer ver Quer ver Quer ver Me dá Me dá um tempinho Para eu pegar aqui Como 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 A Dona Gleice Que está no Brooklyn Nova York Ou então a Maria Do Socorro Isidório Que está ali na Espanha Hã? Ou então A nossa irmã Elisabeth Que está em Florianópolis Ou Milene Milene Abreu Que está no Rio de Janeiro Cada uma em um ponto E todos nós juntos Dentro dessa sala E Deus se faz presente Como? Estando em mim Em você Na consciência Na compreensão Na paciência Sim Na prudência Na paz Deus se faz em nós Jesus se faz em nós Eu acredito nisso Eu acredito fielmente nisso Bem Deixa eu parar de falar Sotagarela Vamos passar a palavra Então ao nosso irmão Da estrada Como diz o baiano do coco Zé do coco Fala da estrada Então vamos ouvir O Zé da estrada Para você resolver As causas De tua vida Tem que primeiro Pensar em tua alma No ambiente Onde tu está Por onde tu passa Tu leva tua energia Por onde tu anda Tu carrega Pelos seus pés Pelas suas costas Que trazem em você Muita dor Muito cansaço E muito mal-estar Você leva isso Para a sua casa E na sua casa É o lugar onde tu pensa E lá tu pensa Tu pensa Tu pensa Conforme tu pensa Tu emite ali umas ondas Essas ondas São energias Se as energias Batem na parede Batem no outro O ambiente Fica carregado Fica difícil dormir Fica difícil tu raciocinar Fica difícil tu ter gosto Pelas coisas É onde tu fica depressivo E dentro dessa forma depressiva Tu perde a vontade De tudo fazer Onde as coisas Parecem que é tudo difícil Mas a dificuldade está em você Ora Se tu não fizer uma força Fazer um banho Cender uma vela E se pôr para estudar Cuidar da tua saúde Mas cuidar da saúde do ambiente Tu vem aqui Se reabastece Tu sai ali na rua Tu já começa a ser vampirizado O vampirismo Vem pelo pensamento Pelas coisas erradas De quando tu sai reclamando De tudo que tem que se fazer Só que tu não se lembra De como tu se meteu nos problemas E também tu ficar reclamando De tu De tu mesmo Aí tu quer botar a culpa nos outros Das coisas que tu Está vivendo Tu tem que parar com isso A sua sorte Seu azar É você quem constrói Seu futuro não existe Existe presente Se o presente Tu se cuidar Tu vai ter um amanhã melhor Se tu reclamar Vai ser igual ontem Só isso Como todos os baianos Eles são assim Direto Objetivo Como a gente estava falando Na lata Eles falam na lata Para que a pessoa Possa despertar Sabe Existem pessoas Que precisam ser Enxacoalhadas Acorda Acorda Vamos Vamos fazer Para com isso Não Para Vamos Vamos Levanta daí E aí a pessoa Fica Não é Então os espíritos Dessa falange Eles Trabalham assim Chacoalhando a pessoa Para que ela mesma Encontre nela O poder Que ela acha Que não tem Ah não tenho Não sei Estou com medo Estou com receio Aí vem um baiano Fala Oh Que medo Receio Se Deus te colocou Nessa situação Ou melhor Se a vida te conduziu A essa situação É porque você É muito mais capaz Então para de ficar Com medo Receio Inseguro Segura Na mão de Deus E vai E não olhe Para trás Ixi Como cantou Pelo amor de Deus É que me veio Essa música Na cabeça Segura na mão de Deus E não olhe Para trás Vamos em frente Vamos lá Vamos dar continuidade Vamos ouvir O segundo bloco Vamos chamar assim Desta 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 Aula Ah não gosto De falar que o Espírito Traz aula O Espírito Traz mais do que aula Traz clareza A nossa mente Palavra É tua Zé da estrada Se tu quer realmente Que as coisas sejam boas Sejam boas Ali Organizar-se Para tu entender O que acontece Dentro das circunstâncias Que tu não conhece Que as pessoas Desacreditam Naquilo que não vê Que o dia que vê Vai sair correndo Se vem buscar Se vem buscar ajuda Eu digo Que eu ajudo Mas se tu não fizer nada Por que que eu vou fazer É É de se pensar Será que nós somos gratos Aquele que nos deu emprego Trabalho Será que nós somos gratos Aos nossos pais Que nos deu A oportunidade de nascer Será que nós somos gratos A aqueles nossos professores Lá no começo Da nossa jornada De De Alfabetização Hã? Será? Será que a gente sabe valorizar As coisas que vão passando E a gente nem percebe Será que nós valorizamos O motorista do ônibus Que conduz O condutor do metrô Será que nós valorizamos O cara do Uber Será que nós valorizamos O frentista Do 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 posto Que está ali nos servindo Será que nós valorizamos Aquele que faz A A Limpeza No nosso lar Na rua Então essa valorização É a demonstração De que nós estamos Mais Humanizados É É Estamos mais humanizados Porque Não estamos apenas Preocupados Em Obter Obter É o resultado Do valor Que nós damos Ao que já Já temos Já alcançamos Uma vez o baiano Disse assim pra gente Ó O melhor Carro É aquele que te serve A melhor roupa É aquela que é tua Aí eu falei Ó Como assim Meu carro não é tão Novo assim não Mas ele é o melhor Porque ele é teu E eu achei isso Sensacional Por quê? Eu achei não Eu tenho isso Como sensacional Por quê? Porque de fato Não adianta Achar que o carro Do outro É melhor Pois o carro Do outro Serve ao outro Não me serve Então Ah ele é melhor Que o meu Mas ele está servindo a ele Melhor é esse Que me conduz Para onde eu vou Melhor é essa roupa Que me Me veste Me protege Então É valorizar O que tem Não significa Acomodar Ah não tem um carro velho Me serve Tá bom Não Não é isso É simplesmente Você cuidar Daquilo que é teu É de refletir muito Obrigado Baiano Zé do Zé da estrada Obrigado Zé da estrada Por estas informações Na lata Como eles Na lata Para que a gente Fique esperto Principalmente Nesta segunda Feira Segunda Feira Ó Deixa eu já te dar Um adianto Vamos agora Entrar na sala De concentração Não é isso Já se habituou Duas mensagens Dos espíritos Aí nós partimos Agora Para estudar A sensibilidade Mediúnica Sala de concentração Vamos Porém Antes eu quero Lembrar do EAD É o nosso Curso Mediúnico Que você faz Na sua casa A hora que você Precisa A hora que você Puder Curso Mediúnico Que agora É gratuito Os três primeiros Blocos Tá Esses três primeiros Blocos São gratuitos Tá bom Módulos Né Blocos Não Módulos Tá bom Caio É módulos Os três primeiros Módulos Não tem problema Não Tá bom Vamos lá Vamos entrar Na sala De concentração Esse intercâmbio Com a mediunidade Sala de concentração Independente Dos espíritos Que vão Falar Através Dos médiuns Todos Os que adentram Uma casa espiritual São analisados Criteriosamente Para ver Qual é a causa Dos problemas Que tem No corpo E na alma É onde os espíritos De Deus Começam a atuar Desde quando Você adentra A casa espiritual Para que cada um Dos irmãos Possa Receber A orientação Certa O tratamento Certo De tudo Que vai Precisar Fazer As mudanças Da reforma Íntima Que cabe A todos Nós Sabermos Que nós Temos Que fazer Para que a Nossa vida Melhore A gente Sabe Que Jesus Todas as Vezes Que ia curar Alguém Ele perguntava Você crê Que eu posso Te curar? Só que Jesus Naquele tempo Ele não era visto Como nós O vemos Hoje Ele ainda Não tinha Ressuscitado Ele ainda Não tinha Mostrado Quem ele era Após a Ressurreição Porque querendo Ou não Todos nós Só passamos A acreditar nele Porque ele Ressurgiu Dos mortos Porque nem os Apóstolos Sabiam o que fazer Todos eles Fugiram Todo mundo Fugiu E tudo aquilo Que Jesus Fez Aí já haviam Entrado em Enxerque Em questionamento E agora Ele morreu O que vai ser De nós? Que fria Que nós Nos metemos Por que que nós Vamos seguir Aquele homem? Agora os Soldados Vão nos Prender Nós vamos Ser mortos Vão matar A nossa Família Perdemos O nosso Trabalho Perdemos Tempo Era o que Os apóstolos Pensavam Após O terceiro Dia Jesus Ressuscitou Deixou Na tumba Apenas O manto O manto Porque havia Uma profecia De que O filho De Deus Ressuscitaria No terceiro Dia Do mesmo Jeito Que existe A profecia Que Jesus Volta No terceiro Milênio E nós Estamos No início Do terceiro Milênio Então Jesus Pode voltar A qualquer Momento Também Mesmo Contra a vontade Daqueles Que dizem Que Jesus Não volta Quando Jesus Apareceu A Maria Madalena Primeiramente Após A sua Crucificação Ele pediu Ele pediu Que Maria Madalena Fosse Reunir Os apóstolos Ela foi De um A um Ela falando Que viu Jesus Mas como Maria Madalena Também Não era Bem aceita Pelos apóstolos Que Haviam Mesmo Com Jesus Estando Com Jesus Haviam Olhares Estranhos Sobre Ela Porque Ela era Cigana Ela era Uma mulher Independente Era uma mulher Muito rica Muitas posses Então Aquilo Incomodava Os homens Que Às vezes Queriam Possuí-la Que Quando A mulher Ficava Viúva Os homens Queriam Já Naquele Tempo Tomá-la Possuí-la Maria Maria Madalena Com muito Custo Convenceu Os apóstolos De que Deveriam Se reunir Num lugar E que Jesus Apareceria Para ela Os apóstolos Falaram Mas você Sonhou Isso E ela Falando Que não Mas eles Não acreditavam Tanto Que Tomé Disse Se for Realmente Jesus Eu vou Querer Colocar O dedo Na ferida Dele Onde Ele havia Sido Colocado Aqueles pregos Aqueles cravos Na cruz E Jesus Quando Fora No final Do dia Quase Anoitecendo Era por volta De umas Dezenove Horas E já Estavam Reunidos Naquele Burburinho O que Que nós Estamos Fazendo Aqui Jesus Não vai Aparecer E Tomé Falando Se ele Aparecer Eu quero Colocar o dedo Na ferida E Maria Madalena Estava ali Só ouvindo Essas coisas Mas ela Estava Tranquila Calma Aí O silêncio Se fez Onde Jesus Ele passou Pela parede Ele não abriu A porta Ele se materializou Lá dentro E disse A paz Esteja Convosco Aonde Os apóstolos Ali ficaram Estarrecidos Aí Jesus Chama Tomé E fala Tomé Coloca Aqui Seu dedo Na ferida Tomé Tomé Caindo De joelhos Pedindo Perdão Ao Cristo Por duvidar Se humilhou Diante Do Cristo Aonde o Cristo Começou Ali A falar Para os apóstolos Que Quem ele era Que ele não Deixaria os apóstolos Nas mãos Ele disse Estarei Convosco Todos os dias Até a Consumação De todos os fatos Até acabar Com toda a maldade No mundo Estarei com vocês Na missão De vocês E muitos Daqueles apóstolos Estão aqui Alguns reencarnados Outros No mundo espiritual Realizando o mesmo Trabalho De evangelização De esclarecimento Espiritual De cura Para aqueles Que não duvidam Que não são Como aquele Tomé Arrependido Que depois Em suas Encarnações Saiu Ensinando o mundo Vida Após vida Para que nunca Duvidem Do poder E da Misericórdia Do Cristo É assim Que nós Devemos Agir Assim Um Daqueles Apóstolos Abriu Essa casa Nosso irmão Bartolomeu O apóstolo Bartolomeu Em sua Última vida Aqui na Terra Veio Como nosso Irmão Adolf Schultz Mentor Espiritual Desta casa Essa é a razão Pela qual Ele sempre Usou o evangelho Como base Ele sempre Foi mediador Consolador Pacificador De todos Os conflitos Como o doutor Adolfo Schultz O é Pacificador Dos corações Amoroso Em suas Palavras Amigo De todas As horas E através Das nossas Encarnações É que nós Vamos evoluindo E vamos nos arrependendo Dos erros Vamos corrigindo E vamos Continuando A nossa luta Sem botar Culpas E sem ficar Se culpando Dos erros Através Do conhecimento Que Jesus Nos trouxe Todos nós Poderemos Nos libertar Desses males E dar A cada um Mesmo Dar-nos Uma oportunidade De melhorar A nossa vida Arrependidos Dos erros Mas com a mente Voltada Ao progresso Ao aprendizado Essa luz Que irá nos guiar Aos horizontes Maiores Das nossas vidas Esse é o trabalho Dos médiums Como foi Dos apóstolos Nós aprendemos Com o Cristo No seu evangelho A cuidarmos Da mediunidade Para transferir Aos nossos irmãos O conhecimento Dos espíritos Amigos Para que cada um Com a sua fé Se cure Cada um Com a sua fé Valorize A vida Que tem Seguindo Os ensinamentos Do Cristo Agradecendo Ao pouco Que tem Será digno De ter o muito Como ensinou Jesus Quem é fiel No pouco Torna-se Digno De ter Tudo Por isso Manter a fé Mesmo diante Das piores Situações É o que faz Com que a mediunidade De cada um De nós Nos ligue Aos espíritos De Deus E nos ajude A vencer Esses dramas Que atormentam A nossa alma Jesus disse Tem desfé Do tamanho De um grão De mostarda E direis A esse monte Sai daqui E lança-te ao mar E ele te obedecerá Tenha fé E diga Saia daqui Esse monte De problemas De saúde Esse monte De problemas Financeiros Esse monte De problemas Familiares Esses montes De problemas Espirituais Lança-te ao mar Lá pra bem Longe Que a luz Do Cristo Nos guiará A nossa Redenção Que assim seja Sala de concentração Ainda existe Pessoas no mundo Que não acreditam Na comunicação Com os espíritos Ainda Existem muitos Muitos e muitos Mesmos Cabe a nós Que acreditamos E temos comprovações Fazer Com que estas pessoas Sejam orientadas E instruídas Não para entrar em atrito Pelo amor de Deus É uma tolice A gente Entrar em atrito Por divergências De opinião Religiosa Não Porém Eu não posso Deixar de falar Daquilo Que eu vejo E que ouço Eu não vou Entrar em atrito Com ninguém Mas eu vou Sim expressar A minha crença Eu falo Com os espíritos Os espíritos Se comunicam Comigo Eu sou um médio E não posso Negar A minha Realidade Então é preciso Sim Ter segurança E quando Alguém me pergunta Eu falo Quando me pergunta Eu não saio também Batendo no peito Eu sou médio Besteira Porque a mediunidade É como você dizer assim Ah eu sou Eu sou capaz De respirar Eu sou capaz De falar No celular Você não vai sair Dizendo Eu sou capaz De falar No celular É a mesma coisa Eu sou capaz De fazer uma prece Eu sou capaz De me comunicar Com os espíritos Mas não preciso Sair dizendo isso Para ninguém Não é mesmo Porém Se alguém Interessa Assim saber Eu tenho Todo o prazer De falar Todo o prazer Mesmo Como eu tenho O prazer De estar aqui Com você Diariamente Estudando Estudando Aprendendo E aprendendo Sabe para que? Para que nós Sejamos ricos Ricos mesmo Temos que ser Ricos mesmo Alcançar Aquilo que queremos Mas temos o domínio Daquilo que alcançamos Pois muitas pessoas Muitas pessoas Nessa encarnação Ela pode fazer o que for Ela não vai ser rica Rica financeiramente Não vai Sabe por que? Porque na reencarnação Passada Ela não soube lidar Com isso Então ela mesma Tem a consciência De que ela não vai Porque O que ela precisa Aprender É administrar O pouco Ela precisa aprender A administrar o pouco Administrando o pouco Ela vai sim Enriquecendo Para que na reencarnação Futura Ela possa sim Vir com posses E bens E usar desses bens Para a prosperidade coletiva É A vida é perfeita Meu irmão Minha irmã Porque a vida é Deus Bem Nós queremos Sim Expandir o trabalho Do templo Maria Santíssima E aí Você acredita Que Você acredita Que é possível Expandir esse trabalho Você acredita Que é possível Levar a mensagem Dos espíritos Para o mundo Você acredita Você acredita Que você pode Contribuir Para que esta mensagem Chegue A todas as pátrias Do planeta Terra Você acredita Eu acredito Por isso Estou aqui Convidando a você A fazer parte Desse trabalho A casa precisa Realmente De suporte De cada um de nós Para que ela Possa Trabalhar mais Então nós pedimos Aqui a sua Contribuição De 60 reais Nos ajude A levar essa mensagem Nós temos aqui Esse sonho Que é A adquisição De um imóvel Capacitado A ampliação Desse trabalho Então Nos ajude Tá bom? Bom Boa semana Para você Boa semana Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Sintamento Do Templo Espiritual Adatorium Do Templo Espiritual